no vídeo de hoje vai ser dica de volta às aulas e olha que aqui tem experiência hein são somente 12 anos de escola e mais uns três quatro de creche então para os bebezinhos de plantão aí ó é eu vou passar visão para vocês eu não né nós todos eu sou mando só meu já tá os números bem altos aí agora somando com o da luana bota aí mais uns 12 também de escola e mais uns quantos de de creche só um ano de creche agora vamos somar mais uns quatro da micaele cinco anos de escola é porque ela fez creche também tá então aqui tem experiência minha irmã calvície calvície é o calvo na tropa do calvo é o calvo na tropa do calvo arrume a sua mochila e a sua lancheira um dia antes porque isso pode te atrasar vou arrumar a minha mochila hoje para amanhã eu vou dar mais tranquila que lindos meus materiais vou dormir vai toma toma filha não esquece de arrumar o material em nossa tem que arrumar o material mesmo tem que arrumar a minha mãe a quer saber amanhã eu arrumo eu vou jogar toma olha começa em cinco minutos eu nomei meu material ai 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 ainda bem que eu já arrumei meu material ontem durma mais cedo e acorde mais cedo assim você terá mais tempo para se arrumar e não chegar atrasado na escola já está na hora de eu dormir para amanhã acordar mais cedo filho é hora de dormir de dormir o que eu vou ficar até as três da manhã toma um banho e lave o cabelo no dia anterior para que no dia seguinte você não precise acordar mais cedo vai já tomei banho, ja lavei o cabelo e amanhã eu vou precisar acordar mais cedo nossa, que nhaca quer saber... amanhã eu tomo banho Estou na hora de ir para a escola Eu não tomei banho Isso aqui resolve Foi para quê? Acorde 5 minutos antes do tempo Assim você conseguirá se arrumar E tomar café da manhã sempre essa Ainda bem que eu acordei antes Vai dar tempo de comer tudo isso Tudo isso para mim comer Não vai dar tempo Se por acaso você estiver com dificuldade para dormir Tome um chá Ele ajuda a acalmar Use também fones de ouvido com músicas para relaxar E também esvazia sua mente Assim você vai conseguir dormir mais fácil Não estou conseguindo dormir Eu já sei o que fazer Vou tomar um chá Assim eu vou conseguir dormir mais rápido Agora eu vou pôr uma música para relaxar E eu vou dormir bem mais rápido Seja educado com todos Ao chegar fale bom dia Ou boa tarde para a professora e os alunos Afinal, quem não gosta de ser amigo de alguém educado, né? E aí, turma Bom dia Bom dia Tudo bom, professora? Bom dia E aí, professora Como é que tá? Fala, diretora Beleza? Bom dia Bom dia E aí Bom dia Bom dia A primeira impressão é a que fica Não vá para a escola sem a gente fazer uma make E usar uma roupa bonita A maquiagem precisa ser leve, hein? Lembre-se que você está indo para uma escola E não para o carnaval Bom dia Ah, que linda Ah, obrigada Bom dia Nossa, que maquiagem é essa? Vai para o carnaval? Eu pareço um palhaço Mas essa maquiagem é a mais leve que eu tenho Leve na sua mochila uma necessaire com itens pessoais e de higiene Como desodorante, gloss, lesso umedecido E no lugar do perfume, um creminho Que além de não mostrar para a sala toda que você acabou de passar Ainda fica cheirosa o dia inteiro Hum, cheirinho Tá muito bom aqui Ainda bem que eu trouxe minha necessaire Agora, ninguém vai me xingar Não grite para chamar atenção E não seja forçado, hein? Olha aqui o que eu sei fazer Você não consegue fazer, viu? Ai, eu mostrada O quê? Deixa ele lá, né? Eu quero, ó, que eu não tenho Eu quero morder o cabelo, ó Você não vai fazer Fala abaixo Eu já tô falando baixo Candalosa É o quê? Candalosa Candalosa é você Fala abaixo Eu já tô falando baixo Fogada Fogada é você Ó aqui, ó Calvite Vem na chata, cara É Coloque seus acessórios Passe aquele perfume Até porque ninguém vai querer ser o gambazinho Ou a gambazinha da sala, né? E lembrando Não pode ser perfume forte Ô, pedorei Que nojo Ele não tomou banho Que nojo Ei, você tá podre, hein? É o lugar de gambar não é aqui Verdade Vai embora Que dor de carniça Sai daqui antes que eu chegue É uma garrafa de água inteira na sua cabeça Fala com um tênis confortável Para não ficar com dor no pé Depois de passar 5 horas na escola Ou até mais, né? É, ainda bem que eu vim preparado Hoje tem educação física, né? Então eu vim de tênis Esperamos que vocês tenham gostado De todas as dicas E desejamos a vocês Uma boa volta às almas Se inscreva no canal e rumo aos 10 milhões Tchau, tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau